Bom dia a todos aí da São Felipe, da JC, esse site aí de grande sucesso, um dos sites mais acessados no Recôncavo e na Bahia. Muito obrigado por estar aqui presente. Certeza, esse kit aí odontológico de UBS, que foi em meio do deputado Jorge Sola, do deputado Robson, que vai aí a cada dia alavancar mais nossa equipe de saúde, que muito precisa. Alguns equipamentos estão aqui, outros já estão sendo usados, que a gente essa semana já foi buscar, já está sendo usado pelas equipes. E assim, está sendo muito útil para cada dia alavancar mais o serviço de saúde. Principalmente o eletrocardiograma, que o nosso equipamento estava quebrado. E aí nós conseguimos, através de Robson e Jorge Sola, dois aparelhos de eletrocardiograma. E já está sendo realizado os eletrocardiograma na população de Dom Macedo. E do Eri, que tem realmente um olhar especial para a questão da área da saúde, atua na área da saúde. Mas o município não deixa que nem tenha realmente um olhar para todas as outras áreas que requerem a atenção do prefeito. Como é que tem sido aí, fazer essa gestão, então agora no segundo mandato, diante das demandas e diminuição de receita também, né prefeito? Com certeza. Além da saúde, que eu te falei, a gente está ampliando aqui o nosso serviço, a área administrativa, com consultório. Tem a sala de raio-x também. Tem vários especialistas que implementaram. Serviço de fisioterapia, mas aí as outras áreas também, como eu sou da saúde, as outras áreas não pode deixar quem também. Tem nosso estádio de futebol, que foi inaugurado. E aí a gente está fazendo o primeiro torneio, depois da pandemia. Nós inauguramos antes da pandemia, mas infelizmente a gente não pôde fazer nenhum torneio. Agora a gente está realizando o primeiro torneio e o estádio de futebol, que antes existia um campo, que nenhum banheiro tinha as pessoas para fazer, só a necessidade é procurar as casas do vizinho ou os homens atrás das árvores. E hoje tem banheiro, temos vestuário e a cada dia vamos melhorar nosso estádio ainda mais. A gente também está, desapropriou um terreno para trazer uma fábrica do Macedo. E aí nós estamos em tramitação do empréstimo com o Feniza, para construir o galpão, para trazer uma fábrica de estofado. E tem outros projetos aí, que vem ainda, cada dia mais, melhorar a nossa... O nosso... gerar emprego, a qualidade de vida de nossa população. Agradecer a participação do prefeito, que é sempre o microfone da rádio, o site também. E o convite para um dia a gente fazer um bate-papo lá na rádio ao vivo, prefeito. Tá certo, só de marcar que a gente estaria lá para falar para todos os ouvintes daqui de Dom Macedo e as pessoas que acessam o site.